Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita deliciosa de lanche da tarde de sobremesa. É um docinho maravilhoso, baixo em carboidratos, sem creme de leite, sem açúcar, sem manteiga, sem farinha de trigo, sem glúten, você vai amar com certeza. É uma delícia para esse set de restaurante e muito fácil de fazer, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, então aproveita, se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho um vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também. Eu tenho outros vídeos de dicas e novidades, eu mesmo nome aqui do canal, o robô nutricionista Patrícia Leite também. E se você adora essas receitinhas de doces baixos em carboidratos, doces que são amigos da dieta para emagrecer ou para manter o peso, já deixa a sua curtida que eu venho aqui e faço outros vídeos assim para você. E aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários qual é a sua torta preferida, qual o seu sabor de torta preferido. E de repente eu venho aqui e faço outras receitas diferentes com esse sabor que você me indicar e que você gosta. Vamos começar a receita. Lembrando que os ingredientes, a quantidade, a informação nutricional, como sempre vão ficar aqui embaixo no primeiro comentário na descrição. Então, o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é o ovo. Eu vou bater os ovos aqui. Então, só para furar, não é? A gema com a clara. Lembre-se que eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre o que acontece se você come o ovo todos os dias, se o ovo aumenta ou não o colesterol. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Então, vamos misturar bem a clara com a gema aqui. Vou acrescentar aqui o óleo de coco, que é minha opção de gordura para essa nossa tortinha. Vou acrescentar aqui, agora, o adoçante culinário. Lembra que o adoçante culinário, como isso aqui vai ao fogo, vai ter que ser estável, forno e fogão. Então, você vai ter que ver isso lá no rótulo dele. Agora, se você quiser substituir por açúcar mascavo, mel ou açúcar demerara, pode, na mesma proporção, mas aí lembra que a quantidade de carboidrato e calorias vai aumentar, está bom? Vamos acrescentar aqui, então, o cacau em pó. Isso aqui é 100% cacau mesmo. E a gente já sabe, não é? Que a solubilidade é um pouquinho mais difícil, então eu vou levar um tempinho aqui misturando. Enquanto isso, eu vou te lembrar que o cacau é super rico em antioxidantes. Ele é anti-inflamatório, ele ajuda no bom humor, no bem-estar. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre o cacau e falando os benefícios dele, não é? E também falando se o chocolate amargo engorda ou emagrece. Algumas dicas para comprar um bom chocolate, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição. Vou misturar bem isso aqui, espera aí. Olha, agora que o chocolate já ficou bem misturadinho, eu vou acrescentar aqui o coco ralado. Eu estou usando o coco seco, se você quiser usar o coco fresco, pode, sem problema nenhum. E se você for usar o coco seco assim, que nem eu usei, dá uma olhada no rótulo para ver se não tem açúcar, está? Confirma isso antes de você acrescentar na receita. Então, agora eu vou mudar aqui, vou tirar o fuê. Vou misturar com a minha espátula mesmo, para ficar mais incorporado. E para dar o ponto dessa nossa massa aqui, eu optei por usar uma farinha low carb, que eu particularmente acho muito fantástica, que é a farinha de coco. A farinha de coco, ela ajuda muito a dar o ponto das receitas bem rapidamente. Ela é baixa em carboidratos, ela é muito rica em fibras. E é engraçado, porque, apesar dela ter esse nome, não é, de farinha de coco, e ela ser do coco, ela não tem um sabor muito forte de coco. Por isso que eu coloquei o coco aqui na massa, porque eu quero que fique um gostinho de coco. Então, ela é muito fantástica mesmo, ajuda muito a dar o ponto. Eu vou misturar tudo aqui, eu quero que fique um ponto tipo de um biscoitinho, você já vai entender melhor, espera aí. Vou mostrar para você o ponto que fica a massa, porque, olha, eu não coloquei aquela quantidade de farinha toda, então eu fui polvilhando aqui até chegar no ponto. E depois eu botei a mão na massa, olha. Quando você aperta assim, ela une, mas ela fica uma massa, ela está bem úmida, ela não está seca não. Mas ela, enfim, né, se eu quiser juntar, até consigo toda aqui, até posso te mostrar. É porque eu estava... Olha, quando a gente aperta assim, olha, ela junta toda, está vendo? Esse é o ponto da sua massa para você repetir em casa, mas aqui embaixo estão as quantidades que eu usei aqui, porque às vezes tem um ovo maior, um ovo menor, não é? Então é sempre bom falar que isso pode variar. Vamos botar aqui na nossa assadeira. Eu untei a assadeira aqui, na verdade não tem nada, eu forrei com papel vegetal, eu tenho essa aqui que abre por acaso, porque aqui eu quero que fique tudo bonito para vocês, não é, gente? Mas assim, se você não tiver isso aí em casa, não tem problema nenhum, você pode inclusive usar um refratário de vidro bonitão, se você tiver, levar para assar nele e depois botar a cobertura que vai ficar super bonito, vai dar para ver as duas camadas e aí não precisa nem desenformar, não é mais prático ainda. Então faz com que você tenha aí na sua casa mesmo, isso aqui é só uma sugestão. Então vou forrar aqui essa nossa base da nossa tortinha, e aí eu vou levar para assar no forno a mais ou menos 180 graus. E aí na volta eu te falo quanto tempo levou, te mostro como ficou esse nosso biscoitinho aqui de chocolate com coco da base, e aí a gente vai fazer a cobertura, não é? Na verdade, é o topping dela aqui, a cobertura. Então espera aí que eu já volto, está bom? Estou só terminando de alisar aqui. Gente, só queria mostrar para vocês que eu subi a massa nas laterais aqui, olha, está dando para ver melhor, não é, aqui em cima, para ela ficar mais fininha e depois quando a gente colocar o recheio ficar ainda mais crocantezinho assim do lado, não é? Dá uma cara mais de torta mesmo, e menos de cheesecake assim. Vou levar para assar, então eu já volto, espera aí. Então, gente, assou por 15 minutinhos, super rápido, não é? E aí eu esperei esfriar, não é? Estou segurando aqui, dá para ver, porque para botar o recheio, a massa tem que estar fria, está? É um detalhe importante. Então vamos deixá-la aqui de lado. Vou misturar tudo aqui no potinho, olha, para fazer o nosso recheio, que também é muito fácil. Vou colocar aqui o iogurte natural, eu, por acaso, estou usando iogurte desnatado aqui, por uma questão de equilíbrio, eu já vou te explicar mais por quê. Mas, se você quiser usar o integral, se tiver mais a ver com a sua linha aí de alimentação, não tem problema nenhum. O ideal mesmo é que o iogurte tenha o mínimo de ingredientes possíveis. Se você comprar um iogurte industrializado, basicamente, deve ter só leite e fermento lácteo e mais nada para ser um iogurte de boa qualidade. Eu tenho vídeos aqui no canal dizendo como fazer iogurte, falando mais qual o melhor tipo de iogurte para a sua alimentação, dando algumas dicas de como comprar e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Como eu usei o iogurte desnatado, que é zero gordura, eu vou acrescentar aqui o leite de coco, que naturalmente já tem um pouquinho mais de gordura, não é? E fica naquele tema de coco com chocolate, não é? Que a gente tinha falado antes, vai ficar super delicioso. E acaba que equilibra um pouco, porque, nesse caso, o iogurte é zero gordura, tem proteína, tem a gordura do leite de coco, aquele sabor maravilhoso perfumado, então vai ficar super bom. Vou colocar aqui um pouquinho de essência de baunilha, ui, quase caiu meu pote, um pouquinho de essência de baunilha, e vou colocar aqui um pouquinho de adoçante. Eu estou usando adoçante culinário por uma questão de... Que já foi o mesmo que eu usei ali antes, mas se você quiser usar outro tipo de adoçante, não tem problema nenhum, está bom? Se você quiser usar steven gotinhas, qualquer adoçante, ou a mesma coisa que você usou para adoçar antes, que nem eu fiz assim, sem problema nenhum. Vamos bater isso aqui agora, então. Olha, então, aqui já está bem aerado, bem misturadinho, vou botar de lado aqui, porque ainda vou bater depois. Mas primeiro eu vou pegar aqui a minha gelatina e vou hidratar a água aqui, não é? E a gelatina que eu estou usando é gelatina incolor, sem sabor neutro, sem açúcar... É aquela gelatina que é colágeno puro, fonte de proteína, que vai ajudar ainda mais depois daquela consistência deliciosa para o nosso creminho. Eu vou levar isso para derreter, pode ser no banho-maria, pode ser no micro-ondas, que é o que eu vou fazer. Depois que ela estiver derretida, é só a gente misturar isso tudo, espera aí. Então, já derreti a gelatina, já botei meu pote aqui para facilitar, eu vou misturar uma coisa na outra, mas eu vou fazer com isso aqui já batendo para, não é? Emulsionar tudo e misturar mais fácil. Então, já vou ligar o mixer aqui e vou botando a gelatina em fio aqui para dar tudo certo. Olha, gente, dei uma organizada tudo aqui, botei meu preparado nessa leiteira, porque se não, já viu, não é? Podia fazer uma confusão aqui virando aquele pote. Então, eu vou encher aqui, depois a gente leva lá na geladeira até firmar, e aí eu já volto, espera aí. Olha, gente, mais ou menos umas 2 arinhas eu faço na geladeira para firmar, e agora eu vou cortar um pedaço dessa delícia. Vem aqui comigo. Então, vamos lá, vou cortar um pedacinho aqui dessa delícia. Deixa eu segurar aqui, porque como ela tem essa casquinha, tipo um biscoitinho, é melhor segurar aqui para a gente partir. Olha, gente, vou cortar um pedacinho para você ver. Faz aí na sua casa, que você vai adorar com certeza. Olha isso, gente. Hum, que delícia. Dá uma olhada aqui embaixo, então, na minha playlist doces fit. Gente, me conta qual é a sua receita de doce preferida. De repente, eu venho aqui e faço uma receita na versão saudável para você. Lembre-se de dar uma curtida no vídeo, porque você também me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Então, vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim, então... Hum... Hum... Gente, está muito gostoso. Essa casquinha crocante, um recheio cremoso, faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Hum... Hum...